Cara, eu vou fazer um Twitter bem elaborado hoje, boa tarde galera, desejo a todos uma boa sorte, uma boa sorte hoje, desejei uma sorte aí pra galera no Twitter. Mano, eu vou fazer um start no head aqui, bom, ele não sabe que eu tô aqui, e olha o cara aqui. Ah, eu joguei muito mal, véi. É, eu mereci, eu joguei que nem um leigo. Eu joguei que nem um leigo, véi. Tempos. Aqui tem um gap legal, hein. Morra. Mano, se o cara vira de frente, eu ia dar menos dano na faca e ele ia morrer. E o fato de eu ter upado e upar a faca nível 2 ali foi muito god. Matrão. Ih, viado. Aqui já deu nóis, hein. Caralho, filho, que eu amassei aqui. Vai ter head dele, mas eu vou sair fora. Hum. 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 Ficou a boa já, véi. Aqui, eu já tô na mente dos caras já. É fenomenal. Hum. É fenomenal. Hum. Hum. Nossa, o Yoshi. Nossa, o cara já chegou com o bagulho explodindo na cara dele, velho. Puta que pariu. Tome esse smite então. Pena que o amigão ali deu fair play. Brincadeira, tá? Cara, eu tô meio shut down, velho. A vontade de comprar isso aqui é grande, mas eu vou pegar a grana pro... pro gold. Yomu não tá mais prestando. Cara, dá pra fazer, tá ligado? Mas eu prefiro mais o meu gumbizinho, tá ligado? Eu sei, não tô. Nossa, então toma essa box. Tomei o Ignite. Nossa, o Darth. Quase deu muita merda. Mas tava mó bom, viado. Aí o Darius fez história. Acertado. Ah, velho, tipo... Mano, eu ia ficar vivo? Não, né? Trolei. Tô com vontade de solar esse arrombado. Mano, por que não? Tô com vontade, pô. Eu mereço. Que arrombado. Toma, macetado. Macetado. Será que ele entende o que é macetado? Será que ele entende o que significa macetado, o gringão? Por favor, mano. Entende o que é isso aqui? Macetado. O cara veio na vontade, mano. Ai, o cara veio na vontade, mano. Fodeu. Drega. Mas... Pô, o Zillian jogou mó bem, viado. Eu vou dar IK nesse arrombado. Se o Zillian morrer, eles vão perder um player e um revive. Mas eu também posso dar IK no Kenny ou no Twitch. Que não vai dar tempo do Zillian lutar. Mas é melhor eu matar o Zillian, que pelo menos ele não buffa o Darius e revive ninguém. Olha esse otário. Wickside Champion. Mano. Os cara do FF. Que bom, velho. Ia morrer nós dois, mano. Yup. Vou carregar meu Mano Mango agora, galera. Eu preciso carregar um Mango 7 Games. E aí